Olha só, review de app pra vocês, review do TweetBoot, né, TweetBoot, como você quer pronunciar, ele é um cliente do Twitter aí, né, ele custa 2 dólares e 99, né, 3 dólares praticamente, e tá disponível aí na App Store, você tá baixando, e eu vou tá mostrando pra vocês aí sobre ele, né, ele tem recursos mais bacanas aí que o aplicativo padrão do Twitter, né, e eu vou tá mostrando aí pra você que gosta de mexer no Twitter, no caso aqui eu utilizo ele porque eu tenho aqui, vocês podem ver várias contas, né, e tal, e ele é bem interessante, e possui um recurso, primeiramente eu vou mostrar aqui pra vocês, essa aqui é a página da sua página, né, você pode tá vendo aí, sua capa, né, e tal, aqui também tem informações aqui embaixo qual o usuário que você é do Twitter, né, o seu número, o membro, desde quando, né, e aqui nós temos algumas opções de Tweet, né, followers, né, que são seus seguidores, quem você segue e as listas, né, aqui nós temos aqui em editar, nós podemos fazer edições normais, né, mudar o avatar, né, o nome, locação, locação, o lugar, né, o seu site e a sua bio, né, aqui nós temos também essa opçãozinha aqui pra você tá vendo no Favstar, vocês podem ver que ali na lupinha, se eu clicar na lupinha, aqui no meu usuário vai aparecer duas setinhas, né, vai aparecer muito pra baixo, é que eu posso tá configurando aqui, vocês podem ver que tem a opção de favoritos, né, de listas, de retweets e de mutus, né, mutus, mutus, quem você mutou aí, ou você filtrou, né, palavras que você não quer ver na sua timeline e tal, nem hashtags, você pode tá mudando isso aí conforme você quiser, né, aqui também você pode tá mudando a busca aí, tá vendo os favoritos, tá vendo os retweets e, enfim, aqui nós temos as mensagens diretas, aqui nós temos as menções e aqui nós temos a sua página inicial, né, que seria a sua timeline aí com as notícias. Vamos agora ver as configurações do aplicativo aqui em, a conta, né, aqui nas contas, então você pode tá, vocês podem ver que eu tenho duas, cinco contas aqui, você pode tá editando, você pode tá pagando, né, ou tá arrastando pra cima e tal, tá adicionando mais contas, né, você vai fazer o login pelo Twitter aí, aqui em settings, né, nos justos nós temos algumas configurações, como os sons, né, você pode tá colocando aí, só sempre som, só a notificação, sem nenhum, aqui nós podemos tá mudando o tamanho da letra, né, se você tá querendo tá no médico, se você pode tá pequenininho, grande, sei lá, aqui é como você quer que apareça o nome aí do, do seu usuário, né, na sua timeline, se você quer que apareça só o nome dele em completo, se você quer que apareça o, somente o username, né, ou se você quer que apareça os dois, então você vai escolhendo, aqui você escolhe também a tipo de data, né, se você quer data relativa, por exemplo, 28 minutos, né, que seria 28 minutos atrás e tal, por exemplo, o absoluto, né, que aparece o dia e a hora vem servir, também tem aqui pra você tá recebendo novos tweets, né, se você quer pra, ele tá atualizando sozinho aí, ou você tem que puxar, né, pra aparecer, aqui tem o streaming, né, que seria pra, ele tá atualizando sozinho também, tá recebendo os dados aí e tal, também tem mais aqui o formato que você quer algum, algum RT, né, um RT comentado, né, comentando o RT, se você quer aquele no comum que apareça as aspas, se você quer o RT antes, ou se você quer o arroba via, aí o usuário, né, aqui tem, aqui com três toques o que que você quer que o aplicativo faça, né, tem pra replicar aí, retweetar, favoritar, traduzir, né, que isso aí, isso é bem bacana, que tem um aplicativo que você pode tá traduzindo, que você pode tá usando esse navegador padrão, se você quer abrir os links nele, ou quer diretamente, né, pra um navegador. Aqui nós temos, então, as configurações por conta, né, nós temos aqui notificação, ele vai tá carregando aí, vindo o que tá ativo ou não tá ativo, então você vai tá tendo, você pode vir aqui, ao, e vai ativando todas as notificações, né, vai ativando, que você pode tá continuando também uma horária pra desligar, né, temos também aqui, por onde você quer, isso é bem bacana, por onde você quer, por exemplo, um link, né, encurtar um link por onde você quer colocar uma imagem, em qual tipo de roçagem, né, você quer upar a imagem, vídeos, né, vídeos aqui, textos também, aqui pra ler depois, né, aqui você quer sincronizar também com alguma, algum modo aí de sincronizar, e algumas outras coisas aí que nós temos de opções, né, então você pode ficar dando isso conta por conta, né, de uma forma bem bacana aí. Também temos aqui o suporte, né, sobre algumas informações sobre o aplicativo, também temos aqui sobre o aplicativo, né, e é isso aí, galera, o aplicativo tá disponível então aí na App Store, custa 3 dólares, é isso aí, espero que vocês tenham gostado, valeu e até o próximo vídeo. Tchau.